Muito bem, hoje nós vamos falar de um filme que concorreu ao Oscar esse ano, ganhou o Oscar de Efeitos Visuais, O Primeiro Homem, com o Ryan Gosling, direção do Damien Chazelle. Antes de falar do filme, vou pedir para você se inscrever no canal para curtir sempre as nossas dicas de filmes e os nossos gameplays. Então vamos lá. O Primeiro Homem é a história do Neil Armstrong, o primeiro homem a chegar na lua. E de que maneira o Damien Chazelle resolveu contar essa história? É de uma maneira mais intimista. Ele mostra o Neil Armstrong com seus dilemas, suas situações. Ele tem uma tragédia pessoal, que é a perda da filha muito jovem, muito criança. Aquilo vai acompanhar ele e carrega um peso com ele, aquela situação, aquela perda da filha tão precocemente. E todas as dificuldades vão ser seu pioneiro, ser o primeiro a fazer algo de uma complexidade enorme, e ir até a lua, algo que nunca ninguém fez, com todos os riscos, todos os percalços que isso significa. Ainda tinha aquela pressão da Guerra Fria, né? Os russos estavam na frente dos americanos, tinham botado o Sputnik em órbita. Então toda aquela situação também da Guerra Fria e os Estados Unidos queriam passar os russos nessa situação política, que está por trás ali desse evento, desse momento da chegada do Homem à Lua. Essa maneira intimista de contar a história torna a coisa mais pessoal, mais intensa. O Ryan Gosling, ele se presta muito bem em cima de papel, ele dá muita intensidade e peso aos personagens dele. Então ele se contou essa história, esse pioneirismo, numa personalidade muito forte e única, que é a do Neil Armstrong. O filme é muito bem produzido e o Oscar de efeito visual teve tudo a ver com o filme. O efeito visual conta muito da história do filme. Ele não é apenas um recurso, ele é quase um personagem. A maneira como se enxerga essa ida ao espaço, essa ida à lua, que o James Chazelle usa de maneira que conduz a história, é muito importante no desenvolvimento dessa história. Então essa parte técnica é muito rica e não é fácil usar esse recurso tese dessa forma narrativa como o James Chazelle conseguiu. Então o Primeiro Homem conta essa história de pioneirismo humano, de um ponto de vista muito pessoal, de uma personalidade única e forte, que é a do Neil Armstrong, e um filme que acaba envolvendo, ele necessita que você tenha um despenda, um esforço para assisti-lo, para pegar as nuances, mas é cinema muito bom, cinema de alto nível. Então, Primeiro Homem, a história do Neil Armstrong, história também de um momento, de um evento único, importante e desafiador, um filme muito interessante, um filme que vale muito a pena assistir. Não perca!